Opa, galera! Tenho uma oportunidade pra você ganhar dinheiro com o robôzinho da Betzord. Como é isso? Não precisa saber de esporte, não precisa... Mano, só fazer o curso, entrar no grupo VIP que lá vai passar todos os detalhes pra você. Quer saber mais? Linha na descrição e aproveite que as vagas são limitadas. E o Betzord, que é o robôzinho, ó, fica 24 horas trabalhando pra você. Você lá em sua casa, jogando, fazendo o que for, e o robôzinho trabalhando pra você. Então aproveite, hein? Todo mundo tá fazendo. Não fica de fora que vai acabar as vagas. Linha na descrição. Corre lá! Cata e o seu. Por que você não ganha com a galera da Vila e não vai pra Barra? Deixa eu ver quem foi que me mandou aqui. A gente só vai quando a gente é convidado. Fernanda03, no deadline, um nome em dois. Fernanda, a gente só vai quando é convidado, né? Porque eu sou irmã do cara de lua que eu tenho que estar lá, não. Porque eles não me convidam, entendeu, meu amor? Mas se me convidarem, é pra você ajudar com o Luiz Vá também. Eu vou, velho. E por que você não ganha com a galera da Vila, assim? Eu vou ganha com a galera da Vila pra quê, meu amor? Vem com a minha galera da Biditinga. Eu conheço todo mundo da Vila, não é com todo mundo, tudo bem. Beleza, beleza, né? A galera vai lá beber na minha casa, beleza, beleza, mas... Mas é a galera da Biditinga, gente. Eu moro na Biditinga. Vocês dois participaram do grande clipe que ninguém apareceu. Qual dos dois apareceu no clipe? Aí o Max só ficou mandando mensagem dele lá na Maldiva, na Peste, com a... Não apareceu. Com a Fly. Você apareceu? Vai pro próximo clipe, eu te digo a ela que se eu apareceu, eu vou. Porque eu não vou fazer cabelo, nenhum ator, unha ator, não. Não apareceu os famosos, imagina a gente. Eu fiquei só, cara, que eu devia me arrumar. Não, viado, eu já disse a você, a gente não vai aparecer, só vai aparecer os atirados. O bicho, o grupo do Filmo Privado, eu disse bem assim. Tem muita gente, né? Graças a Deus, eu e o Catilson, a gente foi convidado pela dona da Paraná, pela você também. Ela mandou mensagem. Eu não fui convidado por terceiros segundos, não. Foi pela dona. Por esse Catilson, mano. O cara não tá botando muita gente no grupo. Botando de gente. E o grupo só aumentando. Eu não sei se ele apareceu, apareceu. 25, não, nada. 26, 27. 26, 27. A bichinha fez a saída de 70. Todo dia ela botava coisa de onça. Aí a faz assim, só não pode dar nada nenhum. Todo dia ela... O Luiz, sem resenha, a pessoa que mais se dedicou a esse clipe, mais do que a Fly, foi quem? Calma. Mano, calma, escolhi até a peça que ia na parte da música. Olha, vocês vão aparecer na frente aí, todo mundo empolgado. É, na frente! E eu calado, digo, o Rave, ele vai ficar de bom, porque o Rave é pequeno. Eu gostei mais de Waf. Só como fui chamado pela Fly, eu disse, caralho, pela Fly é top. Aí é de boa na minha, né? Aí, você lembra que acabou o clipe lá? Gente, vamos fazer uma vinheta pra soltar daqui a 30 dias. Todo mundo fala um pouco. Não sei se você falou. Não, vem, não. Ah, o clipe da Fly falta 18 dias, gente. Gente, vai ser muito legal. Eu não fiz, porque eu já sabia que não ia aparecer. Pra eu e Léo. A gente saiu. Eu digo, Léo, irmão, não vou, não. Porque só tem idioma assim, é o Léo e o Vé, velho. Não era? Era, não. Assim, de Hedro, não era? Gê, um bocado. Mulher também. E aí... Vou lá, não vou, não. Aí eu pensei, o Rave pequenininho vai ser amostrado, dizendo que vai sair o clipe daqui a 15 dias e no fim não sai nada. Não sai nada. Eu tava lá na minha piscininha, lá em Sergipe, comendo, bebendo, do nada, saiu o clipe da Fly. Eu digo, vou olhar agora. Cadê você mandou pra mim, Ocalipino? Passou a cara, passou a cara, deu-se luz bem assim, gente. Aí... Nem passou. Eu rio, foi só um vulto. O meu, foi só as costas, a paz assim da trança. Aí eu disse, eu disse, não. Um minuto do vídeo tem mais dois e pouco. Foi 13, 13, 13 e vinte. O Cauã deve estar na parte principal, que ela diz, ó Osmar, ó Osmar, aquela parte, né? Eu digo, vou esperar. Cadê o Cauã? Ficou só aqueles gritos, cri, cri, cri. Eu digo, mentira, eu vou no grupo, a pau, o grupo, o maior babado. Bonito, me arrumei, gastei meu dinheiro. Gastou muita grana, Gatheus, pra ir pra lá? Não, eu usei uma short que não cabia em mim, aberto, um... Não, tudo que eu não fiz. Mas o que foi que a gente aproveitou ali daquele equipe? Só fiquei pegada com uma racha, que eu tava arrumando o cabelo belíssimo. Mas a mulher não escuta o seu cabelo, não. Eu me estressei, que eu tive que me arrumar 3 e meia da tarde. Pra você, já não tinha... Olha, como eu ia de blusa, barriga de fora, você não vai almoçar. Se preocupou, você foi. Você não vai almoçar, vai ficar com a barriga grande. Pronto, quando deu 3 horas, eu fui tomar banho. Fui usar cabelo, né? Que eu fui de lace. Maquiagem. Foi, bichinha. Então foi, tive que correr atrás do sábado, que o sábado da Negra ali descolou no meio da apresentação, da filmagem do clipe. E a gente foi lá. E quando a gente foi engraçado na hora de gravar, ela falou bem assim, olha, não precisa ficar todo mundo na frente, vai aparecer todo mundo. E foi em vão dizer isso, que quando uma mulher ligou a câmera, todo mundo pra frente. Todo mundo pra frente. E aí eu disse, até você não vai pra lá não, porque assim... Porque todo mundo queria muito de fome, né? Eu lembro que a gente ficou lá no Sinuca. Eu fiquei com a Isa lá, com a gente conversando. E a gente até gravou, a gente até gravou algumas cenas, sei lá, não foi na Sinuca, digo, pronto. E se pronto, as gatas reapareceram, pelo menos, né? Que a gente tá aparecendo no Sinuca, tomando as cenas. Você gravou o take do negócio, foi? É, eu falei desse. Ah, mas a outra fiscal usou mais, né? Não precisa ser o requisito, não foi as gatas. Às vezes tem coisa que eu também não faço, não, bicho. Mas o que é que a gente levou de valor pra gente? Foi o after, velho. O after foi muito... Mesmo eu não ter ficado com ninguém, mas dancei com todo mundo, mas o after foi top. O after foi tão top que todo mundo ficou... A principal, a matriz, a... Loucona. Mano, ela tava louca. Caiu na piscina, tava eu, a Déia, a Cacau e a É, velho. Na piscina, ela caiu na piscina, se jogou lá, vai o marido dela pegar as coisas do celular dela, que ela caiu, se jogou mesmo. E até hoje eu nunca vi o cara se divertir com você, se divertir naquele dia, mano. Foi massa, foi massa, foi massa. Juro pra vocês, assim, de olhar assim... Ali foi cheque, pô. Da só a gente, mano, e o pau torando, e eu dançava com o Luiz, dançava com o Catiú, você dançava com a Camila. Que ali ninguém tava fazendo gravar, né? Dançava com o Dalmi, o pau torando, e eu suando, e dançando. Oxe, muito bom after. Era porque ali a gente tava pra curtir. Você pode ver que não teve nenhum. Não teve não, e também não teve negócio de beijo de nem namorou com ninguém, não. É diferente quando tem o celular, pai, esse pouco você tá fazendo, é diferente quando não tem, entendeu? Ô, Clózio, pensa numa festa massa. Você olha pra você e fala, cara, eu tô bem hoje, mano. Pode cair o mundo amanhã, que hoje eu já tô feliz, mano. Tô me dançando, se divertindo até o chão. Então vale a pena. Valeu, pô, creio que tava gravando. Tá ligado? Mesmo levando uma comida, mas foi bom. Não teve putaria, chegou um filé com fritos, comida de quenga, né? Foi, os caldinhos, chegou também, foi caldinho. Chegou um monte de coisa, não foi? A Juzona sabe de tudo, o cara não levou isso pra casa. Dessa peça, você vai ver o que ela levou. Poxa, menina, eu botei fé. Todo mundo falava da Juzona que ela levava isso pra casa, eu pensava que era mentir. Eu vi que era verdade, eu vou estar refrigerando.